Olha, a reforma tributária, eu há anos digo que ela não vai sair. Eu sempre fico assim. Por que é simples? Por que ela não vai sair? Porque eu vejo municípios falando em reforma tributária. O que eles querem? Mais recursos. Estados falando em reforma tributária. O que eles querem? Mais recursos. Empresários falando em reforma tributária. O que eles querem? Menos impostos. Então, como o processo legislativo funciona assim, tem que haver uma concordância, é muito difícil, vai se criar um impasse. Porque hoje nem o cidadão sabe o imposto, a maior parte, o imposto, o que vai federal, o ICMS, o que fica realmente aqui, porque não está, se sabe, claro, mas no dia a dia, naquela correria, não se tem essa ideia. E quando se faz a crítica, vai tudo no mesmo saco. É porque o imposto indireto somando, ele é invisível para o cidadão. Isso, ele fica invisível e aí vai tudo no mesmo. Quando vem a crítica, vai tudo no mesmo. É, e na verdade, se tu faz uma reforma tributária que a população não tem muito conhecimento, acaba que pode prejudicar os serviços públicos, né? Porque se já se arrecada pouco, que é R$ 700 por mês por cidadão, e a população tem uma posição contra impostos, né? Mas acontece que isso justamente não acontece. Por quê? Porque os entes públicos, os estados e a federação e os municípios que perderem recursos, eles vão reagir também. Então, cria-se o impasse. Além do mais, eu vejo assim, não é necessária uma reforma tributária. Por quê? Porque na operacionalização do sistema tributário nacional, é possível mudar muito isso, né? Existem muitas injustiças nessa área, que é questão de operacionalização. E a opinião da sociedade conta muito na hora, por exemplo, da execução fiscal, do combate à sonegação, porque se a população é contra impostos, o próprio empresário, ele se sente à vontade para não pagar. E esse discurso contra impostos está na cabeça das pessoas, está na cabeça dos juízes, está na cabeça dos fiscais da Secretaria da Fazenda. Então, é uma coisa assim, que mesmo a gente da Secretaria da Fazenda, diminui o impulso, às vezes, por essa visão negativa que existe hoje a respeito dos impostos. Nessa comparação com os países nórdicos, o nosso problema está na geração de renda. Quando se tem pouco para dividir... Exatamente. E qual é o caminho? Pois é. Se a reforma tributária não é a solução? É. Na verdade, o caminho depende aí do ponto de vista ideológico para mim, né? Tem gente que defende no Brasil que o Brasil não cresce porque ele precisa poupar. Ou seja, então os empresários deviam acumular mais para poder ter recursos para investir, como é o modelo Coreia, digamos, né? Eles têm um alto índice de poupança, eles investem um monte, crescem, crescem, crescem. Ok. Só que a Coreia, ela cresce muito em cima de exportação, né? Ela não depende tanto do mercado interno. Agora, não pode todos os países do mundo exportarem, alguém tem que importar, certo? Então, a visão que eu defendo, que muitos economistas defendem, é que o Brasil não é um país que tem a vocação exportadora porque ele é um país continente. Ou seja, aquilo que a exportação e a importação faz, por exemplo, em outros países, a gente faz internamente no Brasil. Então, o Brasil quase não tem... Mas os gargalos são muito grandes, o gargalo da mão de obra, o gargalo do transporte, então muito se perde também nisso aqui. Sim, mas é que os gargalos, na minha opinião, eles são vencidos mediante demanda, sabe? E como é que se cria demanda? Justamente, cria-se demanda distribuindo renda. Se tu distribui renda, o que acontece? Quando tu distribui renda, tu cria demanda. O empresário real, eu conheço, eu trabalho na Secretaria da Fazenda há 30 anos. Se ele está tendo um grande lucro, ele não investe só porque ele tem um grande lucro, não. Ele investe se tem gente querendo comprar o produto dele. Se tem gente querendo comprar o produto dele, ele investe mesmo sem ter dinheiro. Ele vai e toma no mercado financeiro, porque ele ganha tão mais do que ele paga de juros que vale a pena para ele pegar dinheiro emprestado. Então, o que faz um empresário investir? É gente com dinheiro na mão. E como é que tem gente com dinheiro na mão? Pagando salários, né? E a esfera pública tem um papel muito importante nisso, porque ela, na medida que ela investe, ela cria demanda. E se nós tomarmos como exemplo o governo do estado atual, que optou por investir, mesmo fazendo algum déficit público, e o PIB do Rio Grande do Sul, no último ano, cresceu acima de todos os estados do Brasil, cresceu 8%. Claro, quem acha que isso não é pelos investimentos públicos, diz que é por causa da chuva, né? Choveu muito no Rio Grande do Sul. Não sei se choveu ouro no Rio Grande do Sul. Mas essas medidas não são muito sazionais, assim? Não, não são. Porque nem como o cancelamento do IPI, por exemplo, ele teve uma demanda muito grande, eletrodomésticos, linha branca, todo mundo comprou, chega uma hora que não compra mais, chega uma hora que a mão de obra precisa de mão de obra, precisa de transporte, não tem como entregar, e acaba que chega uma hora que ninguém mais compra. Então, tem um crescimento no momento, como se fosse um investimento do governo. A economia, ela tem que andar sozinha. Se você depender de incentivos, ela vai... O crescimento vai acontecer durante esse incentivo e depois ele vai cessar. É, mas é que a linha que eu defendo é diametralmente oposta a essa isenção do IPI. A linha que eu defendo não tem que ter isenção do IPI, tem que arrecadar mais e distribuir. Como é que o Estado distribui? Ele paga melhor os seus funcionários, por exemplo. Ele paga melhor os soldados, ele paga melhor os professores, ele paga melhor os funcionários em geral, ele investe mais, ele distribui mais renda, ele faz mais seguro agrícola, porque isso vai fazer o quê? Vai criar demanda, certo? O que acontece? O Brasil é campeão de concentração de renda no mundo. Nós não temos problema de lucratividade das empresas. Aliás, a lucratividade no Brasil é das mais altas do mundo. E isso faz a economia crescer? Não. No Brasil, ela não faz a economia crescer. Porque a sociedade tem que entender o seguinte, quando eu compro um produto, eu pago os impostos que estão dentro desse produto. Mas eu também pago a lucratividade das empresas, que é exagerada no Brasil. Então, eu pago os salários de todo mundo que recebeu os salários para fazer esse produto, eu pago os impostos e eu pago a lucratividade. A lucratividade concentra a renda. E se ela é muito grande, o que acontece? Só alguns têm renda e a maioria não tem, o mercado interno fica restrito. Na medida que a sociedade tem clareza, ela não olha só para a esfera pública, porque no Brasil só se olha para a esfera pública. Todo mundo acha que o problema é o Estado. E nos países desenvolvidos, as pessoas olham para os outros dois terços, porque ali dentro tem ineficiência empresarial, tem monopólio, tem ganância, porque o empresário quer ter lucros. Está certo. Se ele não quisesse ter lucros, ele não seria empresário. Ele está certo. Quando ele faz um discurso contra impostos, ele está querendo reduzir os custos dele. Ele está legitimado nisso, mas a sociedade tem que ter clareza que se reduzir os impostos aqui nesse preço, vai reduzir os serviços que ela recebe. Mas, doutor, como chegar a essa clareza, que eu acho que se defende muito, todo esse trabalho da cidadania fiscal e quanto a isso, o senhor está falando muito aqui no Brasil, aqui no Brasil, mas eu lhe pergunto de novo, temos conhecimento, como difundir esse conhecimento sobre quanto ganha o empresário, sobre, até porque nos Estados Unidos, por exemplo, o preço do produto se vê e o preço que vai se pagar mesmo se olha no caixa, que é o imposto que está se passando. É, mas aí é um imposto só que ele paga. Aí fica mais fácil de entender, né? Se é um imposto apenas, é mais fácil de ver. Não, não, é isso... Um imposto... Do produto ali. Sim, um imposto sobre o consumo, né? Mas tem um monte de imposto, por exemplo, o imposto de renda, que nem aqui, imposto sobre o patrimônio. Aliás, o imposto sobre a herança nos Estados Unidos é altíssimo, é altíssimo. No Brasil... Temos aqui? Temos, é o ITBI, né? Imposto sobre a transição de bens imóveis. Não, o ITCD, que é imposto, causa, enfim... ITBI é no registro. O ITBI, na verdade, hoje é da prefeitura. E o imposto de herança é do Estado. Então, o que acontece? Esse imposto, ele poderia ser alto e progressivo, inclusive. Por isso que eu digo, nós não precisamos de reforma tributária necessariamente. Nós podemos... Na operacionalização desses impostos, nós podemos aumentar a arrecadação e mais em cima de setores que poderiam suportar essa carga tributária. Voltando, o senhor falou antes que o Estado tomou a decisão de aceitar déficit. É, operar com um certo déficit. Isso não é perigoso a médio prazo? Bom, o que acontece? É um déficit, assim, com responsabilidade, dentro de certos limites. E está se apostando que isso vai fazer o Estado crescer e vai ter o retorno de impostos. O endividamento faz parte em qualquer país do mundo. A esfera pública do Brasil não é das mais endividadas do mundo. Ela tem uma dívida compatível com países de todo o mundo. Então, faz parte de você te endividar apostando que isso vai trazer um retorno. E até agora está havendo esse retorno. Por falar em dívida, há economistas que contestam a decisão anterior do Rio Grande do Sul permanecer com o Banrisul e que isso gera uma dívida, hoje a gente poderia dizer, sei lá, digamos, de 50 castelos e pedras altas por ano. Não sei se é por volta disso. Essa dívida é por quantos anos ainda em relação ao Banrisul? É, esse assunto não é assim, eu não domino tanto. Mas, recentemente, foi dado encaminhamento uma mudança, que mudaria os critérios. E o que acontece que o Rio Grande do Sul hoje paga 13%, mais ou menos, do seu orçamento com essa dívida. Então, assim, paga para o governo federal? Não, não é que ele pague, mas os repasses que o governo federal passa ao Rio Grande do Sul, ele abate esse valor, que é um valor super alto. E nessa renegociação, que ainda não está consolidada, mas teve um progresso recentemente festejado aqui pelo governo do estado, isso reduziria muito, que é um dos estrangulamentos do Rio Grande do Sul e de outros estados aí também. O Rio Grande do Sul é em face de ter permanecido com o banco. Isso também pode haver divergência de opiniões. Eu acredito que o poder público ter empresas que dão lucratividade, dá um potencial à esfera pública. Além do mais, ela tem domínio sobre áreas que é muito importante, que se ficam na mão somente da iniciativa privada, fica muito difícil, né? Então, a gente vê o caso das telefônicas, por exemplo. Se tivesse pelo menos uma parte sido mantida na mão do governo do estado, por exemplo, ele teria grandes lucros e ele poderia também interferir na tarifa de uma maneira mais com autoridade. Ele perdeu isso porque elas foram completamente privatizadas. Então, isso é uma discussão que também é ideológica. Eu, por exemplo, porque eu reputo a esfera pública um papel muito importante, eu acho que o estado, a instituição estado deve ter empresas públicas. Por quê? Porque, imagina assim, o Banrisul, ele tem lucratividade, né? Para onde vai o lucro do Banrisul? Vai para o orçamento do estado. Ele é distribuído para os gaúchos. E para onde vai o lucro do HSBC ou do Bradesco? Bom, eles vão para São Paulo, vão para a Espanha. Então, e se o estado não tem nenhuma ingerência nesse mercado que são os bancos, é muito mais difícil também controlar a vontade de ter lucros exagerados. A gente tem, nós temos agora que fazer o intervalo, só peço licença a vocês todos. Então, estamos frente a frente aqui com o coordenador do programa de cidadania fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda, João Batista Mesoma. A gente faz um rápido intervalo, já voltamos.